Acabei de chegar aqui no mercado, gente, fazer compra, mas antes eu vou dar uma olhadinha em algumas coisas aqui na loja de usados. Eu queria ver se tem um negócio aqui, aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, ó, trouxe uma cestinha de compra. Vou pegar o levador. E vem o que me dá aqui, né? Eu vou, não sei o que andar aqui, eu vou no terceiro. Difícil, com dedução, peraí. Tá funcionando? Vamos ver esse outro botão. A Lina tá funcionando. Vai. Só funcionou pro primeiro andar. Segundo e terceiro funcionam, aí eu vou de piscada pro último. Já entendi por que não tá funcionando no elevador, gente, porque só abre às 10. A parte que eu quero ir, e agora é 15 pras 10. Então eu vou no mercado primeiro, aí depois eu passo lá. Comprar as coisas que eu preciso, eu quero ir lá pra cima. E tá fechado, é por isso que o elevador não tá funcionando. Porque lá só abre às 10 horas. Então depois eu passo lá, primeiro eu vou fazer compra, então. Tem tomate, batata, banana, alface. Fazer uma reclamação pro seu homem, eles colocam um saque em tão pequenininho que malemar cabe o alface. Aí aqui tem kiwi e pepino. E aí algumas coisinhas. Durante a semana eu sempre acabo comprando mais coisa, né? Então é só pra alguns dias daqui. Nunca tinha reparado se já existia essa bebida com morango, ó. Vou experimentar. De morango. Isso aqui é bom? Depois eu falo pra vocês se é gostoso ou não. No Japão tem a fanta laranja, né? E a fanta uva. Só que a fanta laranja não tem nada a ver com a fanta do Brasil. É totalmente diferente o gosto. E olha esse daqui que eu vi hoje de momo, de pêssego. Nunca tomei também. De limão. Aqui tem uns refrigerantes diferentes. Não tem muita variedade igual no Brasil. No Brasil eu gosto daqueles de tutti-frutti, que é uma delícia, né, gente? Aqui infelizmente não tem. Só tem no produto brasileiro, é muito caro. Uma garrafa vai ser quase 400 ienes. Mas olha a diferença, ó. Tipo aqui, ó. Uma Coca-Cola é 168. Então é muita diferença de preço, né? Aí não é aquela vontade, assim, que você precisa tomar, sabe? Dá pra passar sem. A gente resiste. Então é isso. Esse biscoitinho pra criança, tá vendo? É tudo individual, olha. É bom que o pacote é pequenininho. Você abre, a criança já come tudo. Não precisa aguardar, né? E olha esse aqui que interessante, gente. Peixinho seco, ó. Esse aqui acho que é aperitivo pra adulto, né? Porque, olha, esse aqui é pimentinha com amendoim. Aí tem esses aqui pra criança. Tem bastante salgadinha assim, ó. Com legumes, ó. Tá vendo? E olha a variedade de Kit Kat. Kuramberry. Do que que é isso, gente? Não sei que frutinha é essa aqui. Aí, olha, de Sakura. Sakura. Chá verde. Olha esse sorvete, hein? Hum, deve ser gostoso, hein? Aí tem o normal, né? O tradicional. Esse aqui deve ser meio amargo. E é isso. A variedade de Kit Kat. Sempre lançam sabores diferentes. Tchau, 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 tchau. E aí, né? Saí assim. Do mercado. Com a cestinha, né? E uma das coisas que eu queria falar pra vocês, ó. Se vocês verem, entre os carros não tem nenhum carrinho. Ninguém deixa os carrinhos, sabe? Perto do carro. O pessoal geralmente volta e coloca ali onde que tem que for mesmo. Não tem carrinho espalhado, sabe? No mercado. A gente coloca aqui de volta. Agora eu vou dar uma olhadinha ali se tem um negócio que eu tava procurando na loja de usado. Vou botar lá rapidinho. Aquela hora eu não tava aberto, né? Vou sair bem na parte que eu queria mesmo. Na parte infantil. E olha isso, gente. Se tivesse espaço lá em casa, olha. Dois mil. Uma... Como chama isso aí, gente? Escorregador, né? Ia falar balança. Ó. Eu tenho várias coisinhas, ó. De criança. Esse Dampaman. Nossa, tá 13 mil. Esse tá 3 mil. Ai, não. Esse eu queria ser o normal dele. 13 mil. Mas não sei quanto que ele tá aqui. O que que eu tô procurando aqui? Eu queria uma capinha que eu vi de uma colega minha. Que ela coloca a cadeirinha do neném em cima. Pra proteger o banco. E ela falou que comprou aqui. Aí eu vim dar uma olhadinha pra ver se eu encontro. Vamos ver. Tá menor de onde que fica. Vou procurar aqui. Se eu achar eu mostro pra vocês do que que eu tô falando. Na sorte eu já saí no lugar certo. É isso aqui, ó, gente. Aí você coloca no banco do carro pra não estragar o banco, sabe? Que eu tava colocando um cobertor. Não tá novinho, não. É só pra pôr a cadeirinha em cima. Pra não estragar o banco, ó. Gorra com ele. E olha isso aqui que bonitinho. Parece que tá novinho, né? Esse já é pra colocar assim, ó. Pra você colocar os acessórios em cima. Acho que vou levar aquele ali mesmo. Tem mais um aqui. Mas esse já tá mais gastadinho. Tá 300 ienes. Vou levar aquele ali mesmo. Só pra pôr a cadeirinha em cima. É só tem aquele. Muita coisa na loja de usado, ó. Cadeirinha. Tem muitas coisas. O brinquedo. Tem coisa que é cacareco, gente. Tá velho. Mas tem coisa que dá pra aproveitar, viu? Ó, Ergo Babies. Muita coisa, né? Esse tapetinho. Brincadeirinha aqui não tá ruim, não. Olha isso aqui, ó. Tá boa. Ó, 1.600. Não dá dor. Ah, eles usam bastante desse assim também, ó. Você encaixa na mesa e coloca a criança pra comer na mesa. Aí tem cadeirinha de carro. Nossa, mas esses aqui tão bem velhos, hein? Ó, 6.000. Tudo mexado. 5.000, mas tá bem velho. Nossa, olha esse. Tá bem velhinho. Bem gostadinho, né? E o que não seria? Que tem aqui mesmo, junto com o mercado, né? Pra dar uma olhadinha aqui, que eu queria montar um brinquedo pra Yomi. Pra ela aprender as cores, né? E eu vi uns brinquedos educativos pra montar. Eu queria pegar algumas ideias aqui, mas até agora eu olhei aqui e não achei nada assim pra me montar. Mas aí eu dei uma olhadinha aqui nessas forminhas. Olha que bonitinho. Olha a velhinha em formato do Mickey. Bonitinho, né? Essa antiforminha bonitinha, olha isso aqui. É de silicone, ó. Que gracinha. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Olha que bonitinho os acessórios. Lacinho, ó. Rapunzel, Dariel. Bonitinho, né? O que é isso, gente? Pra grança. O que é isso, não? Pra colocar escova de dente. Isso aqui é pra pôr sacolinha na pia. Ai, que bonitinho. Colocar elastiquinho. Olha os espelhinhos. Olha isso. Que bonitinho. Pra carregar na bolsa, né? Olha essa toalhinha fofinha. As princesas, olha. Pra colocar na unha. Que bonitinho. O tamanho desse pacotinho de ticho pra carregar na bolsa. Legal, né? Então o cotonete é bonitinho. Olha os acessórios de cabelo. Olha esse que bonitinho. De cookie. Olha esse que pequenininho. Gostou pra amarrar o cabelo ainda aí, né? Que bonitinho. E abacaxi ali, né? Que bonitinho esse clipe, ó. Pra colocar a foto. Enfeitar o quarto de criança, olha. Ó, pra colocar na cadeira. No pezinho da cadeira. Pra não riscar o chão. Olha que bonito. Pra tchic-memo. Tem muita coisa nessas lojinhas, né? Olha. Isso aqui é tudo pra colocar na roupa. Ó, pra quem gosta de decoração. Assim, de festinha. Dá pra montar, olha. Uns apliques. Pra decorar. Essas coisas, né? Porque é tudo fita adesiva, ó. Olha que legal. Você compra a minha da criança. Aí, às vezes, ela tá aprendendo a andar. Engatear pra não escorregar, olha. Você coloca essa colinha, ó. Pra não escorregar até no cabide, ó. Interessante, né? Pra não ficar escorregando. Que legal. Olha, eu procurei tanto isso aqui, ó. Agora eu já sei que tem no... Aqui não seria. Procurei no Dice, eu não achei, ó. A tinta e o pra cor no carimbo. E aqui tem até as letrinhas também, ó. Se quiser montar pra carimbar aquele da fralda, olha. A racuinha, ó. Legal, né? Olha esse porta-recado de cookie. Coisinha fofa. Ó, cafezinho. Bonitinho. Olha que bonitinho o pratinho tá decorado. E pequenininho. E esses vidrinhos são legais também pra fazer decoração, olha. Olha aí, ó. Tia Sorar, não perdi tempo. Já tô comendo tudo. O biscoitinho que você me deu, ó. Já tá quase acabando, já, ó. Né? Delícia, Yomi? Delícia. É isso. Ela não quer mais aqui. Onde quer o lugarzinho dela. Onde ela quer ir, ó. Eu aguento umas coisas dessas. Já é independente. Daqui um dia vai vir no mercado sozinha. Ó, pessoal. Vou mostrar pra vocês o negócio que eu comprei isso daqui, ó. Pra colocar embaixo da cadeirinha do carro, ó. Ele já é próprio pra isso. Aí ficou bem melhor, né? Assim. E trocamos também a cadeirinha da Yomi, ó. Né, Yomi? Agora estou indo pra creche. Por isso que eu estou com essa cara de sono e desanimada. Mas lá ela se anima. Né? Só bye-bye. Até mais. Vixi, nem bye-bye. Então, pessoal. A Yomi tá com essa cara desanimada. Mas ela foi dormir cedo. Ontem ela dormiu, acho que não era nem nove e meia. Só que ela acorda muito cedo, né? Seis e meia. Eu tentei colocar ela pra dormir um pouquinho mais cedo, umas oito e meia, perto das nove horas, mas ela não dormiu. Acabou dormindo quase nove e meia. E agora é isso. Tô indo lá na creche. Agora são sete horas da manhã. É muito corrido. Faz tempo que eu queria gravar esse vídeo pra vocês da rotina tudo, mas eu não consigo mesmo. Já tentei. Mas aí eu acabo fazendo as coisas, quando eu vou ver já deu o horário. Aí eu acabei não gravando nada. É, mas vou ver se eu já consigo gravar alguma coisinha, né? Desculpem essa cara que eu estou, né? Cara lavada. Não pode ir de maquiagem, não pode ir com nada, né? Porque onde eu trabalho é um clean room. Então, o que que é um clean room? É uma sala limpa. Então, tem que ficar tudo muito limpinho, né? Porque a gente trabalha com lente. Então, não pode ir poeira, não pode ir sujeira, né? Por causa disso, então, não pode passar esmalte, não pode passar maquiagem, não pode passar nada. Tá? Então, eu vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho, alguma coisa hoje pra vocês. Tá bom? Então, bora lá! Vamos aí, Umi! Cara de sono. Então, pessoal, já deixei a Umi na creche, já cheguei aqui no estacionamento da fábrica. Agora eu vou trabalhar e eu não posso gravar lá dentro, né? É proibido. Então, só vou falar um pouquinho aí pra vocês como tá sendo minha rotina. Tá bem puxado, gente. Tô acordando cinco e meia da manhã, porque aí eu vou, tomo café, minha rotina, arrumo, aí acordo a Umi, arrumo ela e saio de casa mais ou menos umas sete, sete e dez da manhã. Aí eu deixo ela na creche umas sete e meia e já venho direto pra cá. Aí aqui eu chego mais ou menos umas dez pras oito, oito horas mais ou menos, e às oito e meia eu começo a trabalhar. Né? Então, depende muito do dia, depende do trânsito. Tem dias que eu chego aqui oito e dez, oito e quinze. Então, assim, vai depender muito do dia, do trânsito, da chuva. Porque choveu, gente, parou tudo. Aí depois eu saio às cinco e meia e pego a Umi seis horas na creche. Tá? Então, essa tá sendo minha rotina. Por isso que eu parei um pouquinho de gravar. Tava bem puxado. Como eu fiquei dois anos em casa, então eu senti bastante, o corpo sentiu muito nessa nova rotina. Então, eu fiquei bem cansada. Tá bom? Depois eu gravo um pouquinho mais pra vocês. O cenamento aqui é um pouquinho longe, gente. A gente coloca o carro aqui e tá vendo aquela parte branca ali no fundo? É onde que fica a fábrica. Aí tem que andar até ali. Dá mais ou menos uns dez minutos e na volta uns quinze minutos por causa que é subida. Tá bom? Bem puxadinho, né? Aí essa parte aqui, ó, é descida. Aí vocês sabem, né, como que é? Descida todo santo ajuda. Aí descida de boa. O problema é na volta que é subida, né? Então, pessoal, hoje já é um outro dia. Eu ia continuar gravando ontem, mas eu tava tão cansada. E a Yumi também não tava com uma carinha muito boa. Ela ainda tá com a carinha meio não muito boa, mas porque todo dia de manhã ela fica com essa cara, assim, ó. Aí quando ela chega na creche, ela se anima. Agora, então, já é um outro dia. Sete horas da manhã novamente. Estamos indo pra creche, né? Hoje choveu um monte de madrugada. Um monte de cidade deu alerta de evacuação. Mas aqui, graças a Deus, não deu nada. Mas já parou. E estou indo trabalhar também. E continua, né? A mesma rotina. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário, o seu like, que é muito importante. E se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Ah! Gente, tô falando tudo errado, né? Acho que é o horário de manhã. Tô meio com sono. Ah, e deixa eu falar pra vocês, né? Eu quero agradecer aí aos 12 mil inscritos que estão aqui no canal. Chegou muita gente nova. Muito obrigada. Eu quero até pedir desculpas aí pela ausência de vídeos. Mas é que eu voltei a trabalhar agora. Só faz um mês. Então, assim, eu tô na correria, gente. Que vocês não têm noção. Então, mas aos poucos eu vou tentar atualizar o canal, né? E acho que depois eu vou conseguir colocar em dia. Eu quero pelo menos postar dois vídeos por semana. Mas tá difícil, gente. Tá muito difícil. Eu cheguei em casa, que nem ontem eu cheguei. Falei, vou editar um vídeo. Vou postar e não consegui. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado de assistir até aqui. E eu vou continuar gravando aí um pouquinho da rotina aqui. De uma mãe no Japão. Da família. De compra. Dessas coisinhas assim que é a nossa rotina mesmo. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Mata, né? Bye, bye! Ó, o tchauzinho foi, pelo menos. Meio desanimado, mas foi. Então, fui.